Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje eu quero falar o significado espiritual de você sonhar com pessoas deformadas. O significado espiritual que eu acredito que seja. Em primeiro lugar, pessoal, sonhar com pessoas que têm aparência estranha ou deformada, está ligado a um ataque espiritual, tá bom? Você está passando por um ataque espiritual. Esse sonho, pessoal, quando você vê pessoas deformadas ou com má formação, representa inveja na sua vida. Representa que pessoas ou alguém tem inveja do seu sucesso, da sua vida, do seu relacionamento, entendeu? Às vezes, quando a pessoa sonha com pessoas deformadas, algumas pessoas passam por problemas, seja no relacionamento, seja em alguma área da sua vida, entendeu? Porque a energia de inveja na vida da pessoa já está muito grande. E às vezes, pessoal, aquele tipo de gente que às vezes você está casado, a pessoa quer o seu marido ou a sua mulher. Você pode vir a sonhar com pessoa deformada, tá bom? Em muitos casos, você pode passar por problemas no relacionamento e também pessoas deformadas. Eu acredito que pode estar ligado a pessoas falsas, pessoas invejosas, entendeu? Muitas vezes, mandando energia negativa em sua vida e de olho no que é seu, pessoal. No que é seu, às vezes, no seu relacionamento, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal. Até mais!